Essa semana eu lancei no Facebook a frase Ei Rossi, canta pra mim a música E a música vencedora foi Cheiro de Shampoo E Sou Eu, de Christian Ralf Vou fazer aqui agora, segura aí Você me dá um beijo E pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito, não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhando Mas tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu curo com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo A outra A outra Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me vencer Olha pra você Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Já quem sabe ler um pingo Talvez que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Mas ele vê Que o seu grande amor Sou eu 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 Valeu gente Continue pedindo Ei Rossi Canta pra mim a música Até mais Tchau